Pessoal deste vídeo está sendo patrocinado pela Betano, o Betano também é patrocinador do Benfica, do Sporting e do Braga que são um dos maiores clubes do Portugal e este fim de semana que vão jogar os 3 grandes, o Porto, o Benfica e o Sporting e vocês vão poder apostar nesses jogos, o Sporting vai jogar hoje contra o Famalicão às 6 horas o Porto às 6 também contra o Aroca e o Benfica vai jogar amanhã contra o Tondela, também às 6 horas se vocês entrarem pelo link que está na descrição vocês vão ser levados diretamente à Betano e depois só se tem que registrar e validar a vossa conta seguida como entraram pelo link, vocês então vão receber uns bónus impressionantes como por exemplo 50% de bónus no primeiro depósito ou seja, vocês depositam 50€ e recebem mais 50% do que depositaram ou seja, mais 25€ para apostarem de forma gratuita e também está a haver um festival lá de casinos em que todos os dias têm ofertas diferentes podendo os prémios alcançar até os 200 mil euros o que também é algo difícil de acreditar, mas está a acontecer só no site da Betano portanto aproveitem muito bem esta oportunidade se por acaso não querem jogar naqueles 3 jogos que eu falei dos 3 grandes o Porto e o Benfica e o Sporting também podem apostar em outros jogos ou até mesmo no casino onde tem slots, roletas e muito mais portanto vocês vão ter uma variedade enorme de jogos que vocês vão poder jogar ganhar dinheiro e se divertindo mas tem que chegar com moderação e tem que também ter mais 8 anos mas é isso, o link está na descrição e no comentário fixado aproveitem ao máximo e estamos juntos Ronaldo é anunciado como reforço do Man United a transferência aconteceu hoje e já está a chocar o mundo do futebol Lázaro lateral direito está muito próximo de ser anunciado reforço do Benfica Mbappé já anunciou que vai sair do PSG e também está muito próxima a sua aquisição e transferência para o Real Madrid vamos ter transferências confirmadas e rumores no vídeo de hoje se vocês gostam deste vídeo já sabem deixem o vosso feedback para eu trazer mais vídeos destes para vocês subscrevam o canal e ativem as explicações para não perder nenhum conteúdo vão ser avisados quando sair vídeo novo e comentem a vossa opinião, a vossa opinião é muito importante mas é isso então, vamos dar início ao vídeo Valentino Lázaro então está muito próximo de ser anunciado reforço do Benfica então vai ser o sétimo reforço da equipa encarnada depois de Yaramchuk, Meite, Gil Dias, Rodrigo Pinho, João Mário e também Randojik e este lateral direito que já estava a ser cobiçado há algumas semanas pode então finalmente ser oficializado nas próximas horas jogador então que vai ser por empréstimo da Inter de Milão com uma opção de compra de cerca de 8.5 milhões de euros ele que já teve emprestado ao Borussia Mönchengladbach e agora é a altura de rumar a Portugal e jogar ao serviço da equipa encarnada a transferência de facto ainda não foi oficializada mas está muito próximo de ser anunciada e eu quero saber a vossa opinião benficistas o que é que acharam então aqui desta possível contratação de Valentino Lázaro Luís Dias pode ser reforço do Everton segundo então a Talk Sport de Inglaterra está a haver em negociações do colombiano juntamente com o Rámez Rodrigues mais um colombiano exatamente o Everton pretende a aquisição do jogador do Futebol Clube do Porto por 25 milhões e ainda dão em troca o Rámez Rodrigues por empréstimo até o final da temporada de facto é uma proposta bastante interessante o Rámez Rodrigues que teve uma passagem pelo Porto entre 2010 até 2013 uma passagem bastante positiva e já é um jogador que está a ser pretendido há muito tempo os adeptos do Futebol Clube do Porto também estão muito ansiosos para ter o Rámez Rodrigues de volta ao Porto ele que já anunciou que tinha bastante agrado em regressar à equipa azul e branca e esta proposta é realmente cativante não sei o que é que o Futebol Clube do Porto vai decidir pá, eu na minha sincera opinião eu acho que o Luís Dias está numa grande forma melhor até que o Rámez Rodrigues e acho que 25 milhões é pouco 25 milhões é pouco é verdade que teria seu empréstimo de Rámez Rodrigues até o final da temporada mas neste momento acho que o Luís Dias é um jogador crucial e acho que deve-se manter na equipa do Porto está para breve então também a transferência de Mbappé para o Real Madrid 170 milhões de euros mais 10 milhões de bónus é então o valor que vai ser pago pelo craque francês e este também que já estava a ser falado há muitos dias que ele queria sair da equipa do PSG mesmo que a transferência do Messi não adianta não adiantou Mbappé vai mesmo sair e até mesmo o seu irmão publicou no seu Instagram está na hora de brilhares do tipo vais ser o grande craque do Real Madrid no PSG era o Neymar agora com o Messi também mais difícil vai ser para o Mbappé ser o grande craque e agora como vai jogar no Real Madrid aí sim sem dúvida vai ser o grande craque do Real Madrid e vai fazer toda a diferença mas ele que também não penso que é assim fácil porque o Neymar também saiu do Barcelona para ser o grande craque do PSG e depois não conseguiu ganhar nenhuma Liga dos Campeões portanto é uma transferência que realmente está a ser polémica está a dar a que falar mas recusar 170 milhões mais 10 milhões de bónus é realmente complicado e dizem mesmo que a transferência está iminente e em breve vai ser anunciada o a saída do Mbappé ao PSG já está interessado num possível substituto para a sua saída e é então o Richard Alisson brasileiro jogador então que tem muita qualidade e muito potencial joga atualmente no Everton e é um extremo também que pode jogar muito bem a ponta de lança tem um grande poderio ofensivo e é muito bom no jogo aéreo então pode ser reforço ele tem um valor de mercado de 55 milhões iria então ser mais um Zuka na equipa do PSG iria ali a juntar-se ao trio do Neymar com o Messi iria ser o RNM que aí é até interessante mas já vamos ver se realmente vai acontecer a transferência de Richarlison para o PSG já então falamos rumores vamos então agora falar das transferências confirmadas se tu estás a gostar do vídeo já sabes deixa o teu feedback deixa o teu like subscreve o canal e ativa as canções para não perdermos nenhum conteúdo e é isso família vamos então agora falar das transferências confirmadas que está aí em breve o Ronaldo ok vou falar aí do Ronaldo portanto já siga Joaquim Correia é reforço da Inter de Milão o jogador foi contratado por 30 milhões de euros ok vai ser 25 milhões numa opção de compra obrigatória 5 milhões de empréstimo até ao final da temporada e o jogador então que é um jogador de enorme qualidade já acompanhava o seu futebol na Lazio e era sem dúvida um dos grandes craques e ele que tinha marcado na temporada passada 11 golos e tinha feito 4 assistências vai ser agora então um dos grandes saques da equipa da Inter Milão que está a reformular o seu plantel e vai então ter agora este argentino na sua frente de ataque Marcos Paulo jogador então que foi anunciado de reforço do Atlético Madrid foi agora emprestado ao Famalicão até ao final da temporada jovem promessa que tem muito potencial sem dúvida alguma e acho que vai ajudar muito a equipa do Famalicão Famalicão que sempre tem muitos jovens e sempre consegue extrair o melhor deles extrair o melhor futebol desses jogadores e agora é a vez de Marcos Paulo mostrar toda a sua qualidade aqui em Portugal e depois então voltar mais forte para a equipa do Atlético Nakajima regressou ao Portimonense jogador de 27 anos que não estava a ser muito bem aproveitado na equipa do Falco do Porto vai jogar então por empréstimo até ao final da temporada ao serviço do Portimonense o clube no qual ele brilhou e mostrou toda a sua qualidade jogava imenso ele disse até mesmo quando foi anunciado que já tinha muitas saudades de Portimon já tinha muitas saudades deste clube e eu que estive lá há pouco tempo e pai ah sei que aquilo é fantástico e agora Nakajima então vai regressar ao Portimonense e vamos então voltar a ver toda a sua magia a jogar ao serviço então deste clube do Algarve e aí está então Cristiano Ronaldo regressa ao Man United eu fiquei chocado quando soube disto foi uma reviravolta impressionante ele que então estava a ser falado para o Manchester City o pessoal já estava todo em choque e será mesmo que ele vai para o rival do Man United do clube onde ele já jogou será mesmo que isso vai acontecer e tal e de facto não de facto ele foi transferido para o Man United a transferência aconteceu hoje e ele que marcou 118 golos em 292 jogos quando esteve lá em Inglaterra jogou muitas bolas ganhou muitos títulos e pai ah está de regresso a máquina está de regresso o Rasport já publicou no Instagram que está chocado Bruno Fernandes também já publicou a dizer que era um grande agente porque ele esteve a falar com o Ronaldo para então cativá-lo a vir para o clube e muita gente está a falar disto eu tipo saiu a notícia e eu vi passado 5 minutos estão a ver de toda a gente estar a publicar e eu fiquei tipo isto aconteceu mesmo o Ronaldo vai me regressar ao Manchester o Messi sai do Barcelona e vai para o PSG agora o Ronaldo sai da Juventus e vai para o Man United imaginem só se o Messi não tinha ido para o PSG e tinha ido para o Manchester City íamos ter a rivalidade de Messi e Ronaldo em Inglaterra mas infelizmente o Messi decidiu ir para o PSG mas sabe-se lá se o Messi na próxima época não vai para o Manchester City e vamos ter a rivalidade do Ronaldo e do Messi na Premier League isso seria de facto muito incrível mas enfim eu estou realmente ansioso para ver o Crack a jogar ansioso para ver ele em Ortreffer a brilhar e a voltar a marcar muitos golos e a conquistar muitos títulos ele na Juventus jogou muito bem mas acho que faltou uma Liga dos Campeões e agora a equipa do Man United está fortíssima e tem tudo para conseguir conquistar esse título Virginia é reforço do Sporting e o jogador então foi por empréstimo com a opção de compra de 3.5 milhões de euros depois de então Luiz Maximiano ter sido transferido para o Granada o Sporting quis a contratação de um guarda-redes para ser substituto de Adan e o Virginia então veio do Everton para ser reforço da equipa leonina até o final da temporada por empréstimo Val Smith é o novo reforço do Wolfsburg jogador então saiu do Benfica por 12 milhões de euros ele que tinha sido contratado por 15 milhões tendo rentabilizado 41 jogos e ter marcado 10 golos na temporada passada e agora então regressou à Alemanha e vai jogar no Wolfsburg transferência de 12 milhões estava à espera mais deste jogador pensava que ia continuar no Benfica mas de facto não foi vendido e então o Benfica conseguiu encaixar 12 milhões com a sua transferência e tal família foi então este o vídeo de transferência espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram já sabem deixem o vosso feedback deixem o vosso like é muito importante comentem o que é que vocês acharam da transferência do Ronaldo para o Man United subscrevam o canal ativem as certificações ok que é muito importante para não perder nenhum conteúdo e ó vou trazer aí os jogos do Ronaldo os primeiros jogos do Ronaldo pelo Man United vou trazer tudo para vocês portanto fiquem atentos ok fiquem atentos acompanhem aí o canal que vai ter muito conteúdo jogos do Messi jogos do Ronaldo tudo ok vai ter tudo aí portanto subscrevam o canal ativem as certificações para não perder nenhum conteúdo e é isso então família o próximo vídeo é para arrebentar por enquanto estamos aí se inscreva no canal Transcrição e Legendas por Query